Ai vim a festa de neve, ai vim a festa de neve e vim com grande alegria, e vim com grande alegria Tenho aqui muitos amigos, tenho aqui muitos amigos, vou me pagar uma de sangria, vou me pagar uma de sangria Eu hoje perdi a lúcia, eu hoje perdi a lúcia, e na saída as mulheres, e na saída as mulheres Ah, será que pulo pare, ah será que pulo pare, uma malha das mulheres, uma malha das mulheres Só que me faz que canto, só que me faz que canto, o que faz ir a vontade, o que faz ir a vontade Eu não acho que curte sem, eu não acho que curte sem, o que faz ir a vontade, o que faz ir a vontade O que faz ir a vontade, o que faz ir a vontade Ainda vou confiar agora, ainda vou confiar agora, ainda vou confiar agora Tu és a voz até rindo, tu és a voz até rindo Tu és a ficar nas neves, tu és a ficar nas neves, aqui com a minha prima, aqui com a minha prima A doa de poder da vida, na vida de uma mulher A doa de poder da vida, na vida de uma mulher Sou amigas necessárias, sou amigas necessárias Que só mais tem a quineira Que só mais tem a quineira Dei um tiro numa pumba Dei um tiro numa pumba É pumba que ficou doente É pumba que ficou doente Por causa dessas mulheres Por causa dessas mulheres É minha filha contente É minha filha contente Eu vou mais por aqui estar Eu vou mais por aqui estar Vou dizer eu que não quero Vou dizer eu que não quero Já que eu acho que ficou doente É que eu acho que ficou doente Por causa da flor mulher Por causa da flor mulher É que eu acho que não quer É camante, e tudo só vai na travante Bairado no canto e vai, Bairado no canto e vai Tanta mulher praia rindo, Tanta mulher praia rindo Tanta filha e o cerdão, Tanta filha e o cerdão Há duas coisas em vida, Há duas coisas em vida Que pra mulher é um truento, Que pra mulher é um truento São sapatos abusados, São sapatos abusados E marido, tio, moento, E marido, tio, moento É o orgulho cantório, É o orgulho cantório Aqui com elas as fris, Aqui com elas as fris A pomba dá pra mulheres, A pomba dá pra mulheres Também dá para vocês, Também dá para vocês Música Ai, eu beco a parada, Ai, eu beco a parada Que trato de cachato, Que trato de cachato Música Não precisa ser com ninguém, não precisa ser com ninguém Que todo mundo é casado, por todo mundo é casado Amém! Não tem jeito de ser tegueira, não tem jeito de ser bandeira Quem pega, não larga a porra, quem pega, não larga a porra Encanto da minha cama, encanto da minha cama Sussurra do risco, sussurra do risco Castanheiros da cristalines, castanheiros da cristalines Quem pega, não larga a porra, quem pega, não larga a porra Canta agora, rapazinho, canta agora, rapazinho Quero ouvir a tua voz Quero ouvir a tua voz Quero ouvir a tua voz Canta minha senhora Onde vai? Amém! 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 Não me enganha de mim, não me enganha de mim Eu cantava na cabeça, eu cantava na cabeça Eu baila na cabeça, eu baila na cabeça Auxílio, meu auxílio, auxílio do coração Auxílio, meu auxílio, auxílio do coração E a sua bomba, eu não quero não Quando chegar a essa casa, faz bater em uma mão Auxílio, meu auxílio, auxílio do coração Auxílio, meu auxílio, Early to night Auxílio, meu auxílio do coração Música Música O vinho só não é garrafa, o vinho só não é garrafa Não sei o que está a fazer, não sei o que está a fazer Música Quem canta não bebe nada, quem canta não bebe nada Quem não canta só bebeu, quem não canta só bebeu Música O que é que sabe quem tore, o que é que sabe quem tore E daquilo que não tem, e daquilo que não tem Obrigado a toda a gente, obrigado a toda a gente A dizer o ano que vai, é, tá o ano que vai Música